MÚSICA 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 Agora tá filmando Está passando muito Vai ficar famoso, né? Tá bom demais Vai Ah, rapaz O parceiro Clênio aí Aí, filmou? Filmou Ele é gunieto Pra sair na filmagem É, como eu sempre falo, né? Eu venho sempre filmando Por questão de segurança, né? Desde o livro aí algum Acontecido aí no trânsito Né? A gente tá Com nossas provas aí No trânsito de hoje em dia Isso é bastante importante E ele sempre me perguntava Vai Clênio Né? Porque já me encontrei Já me encontrei com ele Acho que umas duas ou três vezes No trânsito Mas foi lá Perto de casa E ele tá filmando Não sei o que lá Que ele não aparece aí No videozinho Pra tirar uma onda Mas aí É, eu não filmo Perto de casa Aí dessa vez Eu venho filmando aqui Um videozinho de rotina E agora Ele me viu E perguntou Tá filmando? Aí eu tava gravando Clênio Um abraço aí Pra Clênio O pai dele A mãe dele Super gente fina aí O irmão dele lá O guri E é isso aí O videozinho que segue aí Esse trecho desse videozinho Tem que ir pro Pro ar Se não Clênio Me mata Eita Tô melhorando ainda Do resfriado Era pra eu tá por aqui Agora de bicicleta Mas Ainda não estou bom Pra pegar Todo esse percurso De bicicleta Iria cansar muito rápido Tendo em conta Porque Estou me recuperando Da gripe Quatro cilindros Tem quatro cilindros perto Que moto é? Hornets Hornets Segundo modelo Ixi Maria Hornetão É isso aí galerinha Aqui a gente tá passando Agora na frente Do Parque da Jaqueira Um lugar Top de linha aí Pra quem quer curtir Com a família Com os filhos Dá uma passeada aí Pegar um pouquinho De Área verde Sai um pouco Da rotina aí Do concreto Da cidade E vir passar um dia aí Muito bacana Várias áreas de lazer Aí dentro Pra quem gosta de praticar Algum tipo de esporte E algumas máquinas Pra fazer Musculação Também tem aí É isso aí galerinha Vou finalizando o vídeo Por aqui E valeu, valeu E valeu E valeu E valeu